Onde você vai, vai se livrar, mas se tiver dinheiro, ele está tudo. Onde você vai, vai se livrar, mas se tiver dinheiro, ele está tudo. Amigos da TV Cidade, as matinês carnavalescas em Ibitinga foram realizadas no Clube dos Bancários e no Nicolão, com grande animação por parte dos mais jovens. A criançada brincou muito durante toda a tarde. A do ginásio de esportes foi gratuita e contou com um grande número de foliões de toda a cidade. Nos dois eventos, tudo ocorreu na mais perfeita ordem. Por isso, todos divertiram-se a valer. Você é o senhor. Música 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 Amém. 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 Fiquei sabendo do seu apírito, é do Kiko. Você sabe que nós aqui dos Irroticos temos uma consideração enorme pelo artista plástico, pelo poeta, pelo teatrólogo e pelo ser humano Duílio Galli. Duílio, você é uma das expressões mais carinhosas que Vitinca já teve nesse centenário. Se Vitinca um dia tem uma pessoa que levou o seu nome pros quatro cantos, não foi o bordado não. Porque Duílio Galli já viajou o mundo inteiro levando o nome de Vitinca. E eu sei disso porque eu fui atrás. O tapinha não dói. Cadê tudo dominado? Tá dominado, tá tudo dominado. Tem gatinha dominando, rebolando até o chão. Tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado, tá tudo dominado. Tem gatinha dominando, rebolando até o chão. Cadê tudompfen? Tem gatinha dominando, rebolando até o chão. Cadê tudoinken? Tem gatinha dominado, rebolando até o chão. Cadê tudo퍼, tá dominado. Tem gatinha dominando, rebolando até o chão. Matela, matela, matela o batalho Tchujuba Cuidado só, vem Tchujuba Vem da série, vem Tchujuba, vem aqui pro seu tigrão Poxuda, vai, 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 poxuda Poxuda, vai, poxuda Esta é uma reportagem carnavalesca de Duílio Galho Especialmente para os amigos da TV Cidade, canal 16 Tchujuba